Rosi, minha lindíssima e vadia vizinha, que surpresa em te encontrar O que você quer em Troll? Que porra é essa? Por que você está de cuecas no meio da rua Troll? É que vestir as calças cansa muito Rosi Não me diga que você está querendo que eu vista as suas calças para você E o que você acha Rosi? Por que eu estaria puxando o seu saco em? Veja pelo lado bom, não é todos que têm a oportunidade de vestir uma realeza que nem eu Sinta-se honrada Rosi Mas provavelmente são todos que têm a grande oportunidade de te dar uma bela surra Troll E assim como todos, eu não vou desperdiçar essa oportunidade Que merda Rosi, pelo menos você podia ter vestido as minhas calças antes de correr atrás de mim para me dar uma surra Puta que pariu Um... Troll Troll Tchau.